Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora, meu nome é Ronivon e este é o canal Certec pessoal, eu vos trago uma ótima notícia todo mundo que é ligado em aeromodelismo, todo mundo que está montando seus drones ou que já comprou algum drone ou pensa em comprar o drone ficava muito frustrado quando descobria a dificuldade que era adquirir baterias tanto baterias para repor o estoque, como baterias reservas, enfim porque a única fonte onde poderíamos comprar baterias era na China e faz um tempo desse para cá, eles não estavam mais enviando aqui baterias de lítio essas baterias limpos para o Brasil, bateria nenhuma estava sendo enviado você só conseguia alguma bateria se você comprasse algum drone que já viesse com a bateria aí você teria baterias se você fosse comprar uma bateria avulsa, você não poderia porque estava proibido mas eu acabei de receber uma notícia do representante comercial lá da Banggood e ele me avisou que o envio de baterias já estava liberado aqui para o Brasil eu fiquei muito feliz, fiquei bem entusiasmado e resolvi compartilhar com vocês aqui essa notícia então quero aproveitar e já mostrar para vocês algumas opções de compra de bateria aí para quem está no mundo do aeromodelismo vamos lá ok pessoal, lembrando que eu vou deixar linkado aqui na descrição e no comentário fixado aqui também nos comentários deste vídeo todos os links que eu vou mostrar aqui primeiramente eu vou deixar linkado aí a página com todas as baterias limpos para vocês escolherem o modelo que melhor lhe atende são diversos modelos, diversas potências então escolha de conformidade com o modelo que melhor lhe atenda que tem bateria para todos os bolsos e gostos e necessidades aqui como eu já falei, vou deixar linkado aí para vocês darem uma olhada mas eu não poderia deixar de mostrar alguns modelos específicos que eu particularmente estou querendo comprar já para fazer aqui, já para ter uma reserva de baterias eu peguei essa bateria aqui, é uma bateria lipo é 11.1 volts essa daqui especificamente de 30C, 3500 mAh é uma ótima bateria aí para você rodar nesses drones que a gente acaba montando com aquele frame lá o F450 né ótima bateria tá aqui já está custando né sempre escolha o armazém CN esse armazém, o S aqui, às vezes ele não vai poder ser enviado por esse armazém como vocês podem ver não pode enviar na sua localidade deste armazém então sempre escolha o armazém CN tem um frete aqui né o frete está um pouco diferenciado mas o importante é que está sendo enviado e ele promete aqui uma entrega de 20 a 50 dias se o correio ajudar né é... vem... é um... é um registro... é a parcela registra né, vem de avião eles conseguiram lá é... uma forma de conseguir enviar através de avião aqui então está muito bacana tem um... tem essa bateria aqui como exemplo para quem tem o HUBSON né o HUBSON H501S, o H501A, o H501M essa aqui é a bateria vou deixar linkado também na descrição é... aqui nós temos um par de baterias né se você tem um HUBSON aí eu aconselho que você compre logo um par né e está no valor bacana R$ 106,00 né sai com o frete aí de R$ 14,21, vale muito a pena você adquirir, tá certo? links na descrição outra coisa também que muitas pessoas acabavam ficando frustradas era que não podiam comprar uma bateria extra para o Mi Drone né agora isso foi resolvido e já é possível adquirir outras baterias para o Mi Drone como vocês podem ver aqui ó essa daqui está saindo por R$ 286,00 é o preço dessas baterias para o Mi Drone mesmo né então se você tem um Mi Drone aproveita e já compra mais uma ou duas baterias aí para você não ficar sem bateria né outra dica também que eu gostaria de passar aqui para vocês é desse carregador de baterias lipo né esse aqui é o original o original o Sky RC o conhecido Imex B6 né ele carrega além de baterias lipo ele carrega diversas ou diversos outros tipos de bateria link também na descrição outra coisa também que muita gente estava sentindo falta de poder comprar são essas power banks né cara isso aqui é uma mão na roda se você viaja muito né se você sempre está longe de uma tomada ou então você acaba esquecendo o carregador só está com cabo USB a power bank mano ela te salva né e as melhores power banks que eu conheci até o momento são essas power banks da Xiaomi né vale muito a pena e está no preço bacana aqui R$ 73,00 essa de 10.000 mAh vale muito a pena e essa aqui é a carga rápida link na descrição vou também deixar linkado essa página aqui com diversos outros modelos de power bank também para que vocês adquiram outro produto que eu recomendo muito aqui para quem usa multímetro para quem usa essas baterias 9V essas quadradinhas né é comprar essa da Sochine 9V 650 mAh 4.7 7.4V ela é uma bateria recarregável muito muito bacana recomendo demais todo mundo sabe que uma bateria dessa aqui dessas que a gente compra sem ser recarregável é muito caro é muito caro são quase R$ 18,00 uma bateria dessa e aqui você vai comprar uma por R$ 30,00 e vai durar muito tempo você vai economizar muito dinheiro e para carregar esse tipo de bateria e para carregar esse tipo de bateria eu recomendo aqui que ela tem entrada micro usb que ela tem entrada micro usb aqui para ser carregada o diferencial é que elas são recarregáveis o diferencial é que elas são recarregáveis hoje né se você estava aí chateado por não conseguir mais adquirir baterias lipo ou qualquer outro tipo de bateria saiba que agora a Banggood ela está enviando de novo aqui para o Brasil então corre lá e garanta a sua bateria como eu já falei vou deixar todos os links aqui na descrição pessoal chegamos ao fim de mais um vídeo eu só queria trazer aqui essa novidade porque todo mundo estava sabendo que as baterias não estavam mais sendo enviadas e agora eles mudaram lá alguma coisa e voltaram a enviar as baterias para o Brasil então esse é o momento de você ir lá e reservar as suas e comprar logo para que elas sejam enviadas aqui para você tá certo então como já vem falando aí ao longo do vídeo todos os links estarão aqui na descrição para vocês conferirem tudo bem lembrando que a sua avaliação aqui é muito importante então avalie o vídeo com o seu gostei não custa nada não vai cair o seu dedo então curta aí o vídeo com o seu gostei e se você é novo aqui no canal inscreva-se para não perder as próximas atualizações e compartilhe para você que gostou de fato do vídeo com os seus amigos nas redes sociais facebook, twitter, google place é muito importante e eu deixo aqui o meu agradecimento então por hoje é só pessoal até o próximo vídeo um forte abraço a todos fui um forte abraço a todos um forte abraço a todos um forte abraço a todos